TV Artilheio O Edinho, o Roger Carvalho e o Elton Paulista Deles o mais adiantado é o Elton O Elton já está em uma fase bem avançada só de fortalecimento muscular Mas hoje ele já realiza corrida com certa intensidade Já faz mudança de direção, já faz salto Ele teve que resolver problemas em São Paulo Mas todo dia a gente está em contato Eu fiz um relatório de atividades que eu queria que ele exercesse Exercícios que ele fizesse E todo dia a gente está em contato Estou acompanhando essa evolução dele lá E muito possivelmente ele já deve se representar Junto com todo o grupo para treinar Ele vai estar aqui no domingo Segunda-feira a gente vai fazer um trabalho de campo Já de transição, porque a transição Para que vocês entendam, ela começa com a fisioterapia A gente faz um trabalho, um campo Com movimentos que possam simular Os movimentos que ele sentiu E após ele ser liberado para a fisioterapia Aí ele faz uma transição com o preparador físico Com a parte da preparação física Então essa parte da fisioterapia Ele já vai estar toda completa Quando eles retornarem para o treino na terça-feira O Elton já deve ser entregue O Roger está evoluindo muito bem Já não tem dor ao movimento de caminhar Hoje ele começou pelo primeiro dia Ele já trotou na esteira Então hoje ele já começou a correr Já começou a realizar trabalhos com resistência na academia E o Edinho a gente está tendo um pouco mais de cuidado Como o doutor falou para vocês A lesão dele é um pouco mais complexa Que estima-se em torno de seis semanas Mas a gente acredita até que possa acelerar um pouco isso Pela evolução que ele está tendo Ele já não tem dor Isso já é um fator positivo Nas lesões musculares A dor ela ajuda a nos nortear No que a gente pode evoluir ou não com esse atleta Ele já realiza trabalhos com carga Mas ainda tem algumas restrições Então ele deve segurar um pouquinho mais A semana que vem ele ainda deve estar com a gente No departamento médico Os atletas de cirurgia Matheus Inácio já realiza todas as atividades Com menos intensidade Mas sem restrição Então o que a gente está só readequando A musculatura dele para que ele possa voltar Um atleta desse que é submetido à cirurgia Ele tem que atingir algumas etapas Para poder ser liberado É o que a gente chama de padrão de alta Algumas dessas etapas ele já atingiu Em algumas outras não A gente ainda precisa melhorar um pouquinho A força muscular dele e a explosão Mas deles o Matheus é o que está mais breve de ser liberado A gente vai ter o Diego ainda mais uns dois meses Porque precisa fortalecer E o Ederson O Ederson está tendo uma evolução muito boa Mas a gente tem que segurar o prazo necessário Às vezes a gente vê o atleta andando Sem muleta E acha que ele já está bem Mas na verdade ele está bem Para as atividades do dia normal Mas para uma atividade intensa Como o futebol competitivo A gente tem que aguardar um pouquinho Porque por fora está tudo bem Mas por dentro ainda não está bem cicatrizado A gente tem que esperar um pouco mais A pergunta que eu vou fazer Albin Em relação, claro Também diz respeito à parte médica À parte física A gente está observando muitos atletas de férias Mas também alguns trabalhando O próprio Osvaldo treinando alguns dias Praticando futebol Outros atletas também Isso é um pedido de vocês E de repente seria algo natural também De uma forma encarada Para quem sabe no futuro prevenir uma lesão? Na verdade hoje o futebol moderno é muito intenso E para que você possa aguentar essa intensidade É necessário que você Hoje você não tenha mais aquele período de férias De um mês só parado Senão ele não vai aguentar a carga Que é imposta a ele durante todo o ano Hoje a gente sabe que o que mais lesiona Não é só intensidade ou horas de treino Você tem que calcular a dosagem dessa carga Então é muito mais arriscado A variação de carga Que você dá de uma semana para outra Do que necessariamente a intensidade Que você dá em um treino Então eles fazem isso Para que eles possam Mesmo de folga Consiga manter uma carga de trabalho Mais ou menos semelhante Com a que ele sabe que vai ser imposta Logo na hora que ele retornar Porque senão o risco deles lesionarem no retorno É muito maior Então para isso que a gente orienta Alguns já tem essa orientação E já fazem por conta própria Outros a gente pede Para que quando eles Vocês vão ter folga Mas não deixem de fazer Uma meia horazinha de aeróbico Ou de fazer um trabalho de musculação Pelo menos um dia sim Um dia não Para que você não sinta tanto No retorno às atividades Ô Albino A mesma pergunta que eu fiz Para o doutor Rafael Essa parada Levando em consideração Recuperação E transição Os jogadores Eles já vão estar prontos Já vão estar aptos Esses três No caso O Roger O Wellington E o Edinho Já vão estar prontos Quando o Fortaleza Voltar à competição Em relação ao Wellington Paulista E ao Roger Com certeza No jogo contra o Havaí Eles já vão estar Totalmente à disposição Da comissão técnica A preparação física Já vai ter trabalhado com eles E vão estar em condição de jogo O Edinho ainda é muito cedo Para a gente falar Como o prazo é de seis semanas Ele está evoluindo muito bem Isso nos anima A dizer que ele pode Pode até diminuir um pouco Para cinco semanas Vamos ver Ele vai fazer um exame De controle ainda A partir desse exame E com os dados Que a gente tem Da avaliação dele diária É que a gente vai poder Dar um prognóstico melhor Para vocês Quando é que ele vai fazer Esse exame? Na sexta-feira Sexta-feira à tarde Ele deve realizar Mais um exame de controle E aí na semana que vem A gente já tem um posicionamento melhor De quando ele vai retornar aos treinos Ele está diariamente Albino Indo já para a fisioterapia Explica como é que está esse processo Esses dez dias aí Que ficou parado O departamento médico Só parou O sábado e o domingo Que a gente deixou Para eles ficarem com a família Mas de segunda a sexta A gente trabalha em dois períodos Tanto manhã quanto tarde E aí a gente dose Um momento eles fazem Só a parte de aparelhagem De controle de dor e edema E na parte seguinte A gente faz um trabalho Na piscina Na academia E aí abre a parêntese Para o que o Fábio estava falando Da importância da estrutura Da mudança da estrutura Do Fortaleza Nesse processo todo Hoje a gente fez o trabalho Aqui no PC Porque a academia da gente lá Está tendo algumas obras Em melhoria também Então se a gente for Se eu for falar para vocês O Fortaleza de dois anos atrás Com a estrutura que tinha O Fortaleza de dois De hoje em dia A gente cresceu O que a gente não cresceu Em oito anos É o que dá para dizer Hoje a nossa estrutura Já permite que a gente Possa integrar Todos os setores A academia O setor de fisioterapia Funciona integrado Com a academia No mesmo prédio Vocês conhecem lá o CT Já sabem como está funcionando E o mesmo vai acontecer Aqui no PC A gente vai ter academia E fisioterapia Dentro de um mesmo setor Para que tudo isso Possa ser integrado Ao mesmo tempo Que a gente possa ter Visibilidade para o campo Porque às vezes É importante que o atleta Tenha esse feedback visual também De que ele queira voltar De repente ele ficar trancado Só dentro de uma sala Ele vai se acostumando Então quanto mais estímulo Ele tiver Melhor para a gente Acelerar essa volta Porque a questão da lesão Fora todos os aspectos físicos Ele entra também O psicológico Hoje a gente sabe Que a lesão Ela é multifatorial Então você tem que tentar Abordar o máximo De fatores que você possa Para poder evitar Esse tipo de lesão E essa parada Foi boa para os jogadores? De uma forma geral A gente vê como Muito boa Primeiro porque a gente Teve uma sobrecarga De jogos e treinos Muito grande Nesse primeiro semestre Então com essa parada A gente consegue Dosar um pouco Dar o repouso Para aqueles que precisavam Repousar mais E ao mesmo tempo Recuperar os machucados Só uma curiosidade Depois do jogo Da última vitória Contra o Cruzeiro Até o André Luiz Teve que sair logo Porque ia viajar E tal Teve como controlar E fazer já O trabalho de recuperação Depois do jogo Todo mundo se mandou Albino E ninguém fez o trabalho De recuperação No Vichar Por incrível que pareça Ele já tem um hábito Sempre de depois de jogo A gente fazer aquela recuperação No gelo Então os que já tem costume Você tem uma noção Acho que o que pegou O primeiro foi o Quinteiro Mas antes dele sair A primeira coisa Ele chegou no vestiário Antes da oração Ele já foi para o gelo Aí quando acabou o gelo Ele fez a oração Tomou banho E aí correu para o voo dele E já estão bem orientados Em relação a isso Valeu 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 TV Artilheiro